Doutor Felipe, por que o ex-presidente Jair Bolsonaro quer ficar mais tempo nos Estados Unidos, mais seis meses nos Estados Unidos? Ele está precisando de um tempo para refrescar a sua cabeça. Ele passou muito tempo prestando serviço ao público e nesse momento, depois dessa eleição e tudo isso, ele precisa de um tempo, de ser um turista, de relaxar um pouco, de pensar quais vão ser os seus próximos passos na sua vida. Então, essa foi a opção mais adequada para ele, para ele poder ter um tempo para passar aqui com a sua família e na comunidade brasileira, ou onde ele quer ficar aqui, por alguns meses. Doutor, eu queria voltar um pouquinho, entender um pouquinho como é que está a situação do presidente. A Fabiola citou aí essa questão do visto diplomático que ele entrou. E aí eu queria saber se é isso mesmo, se é agora, como é que fica nesse vácuo entre o fim do visto diplomático e o pedido de vista de turismo. E aí eu também, uma outra questão nessa mesma pergunta, como é que foi o contato do senhor com o presidente Bolsonaro? Como é que ele contatou o senhor? O senhor esteve pessoalmente com ele, conversou e ele externou essa questão de que quer descansar e disse quanto tempo realmente pretende ficar? Perfeito. Então, ele entrou com o visto diplomata, que é o visto A1, e esse visto é válido desde que você esteja representando o seu país em assuntos diplomáticos. Mas essa função terminou dia 1º de janeiro, então ele teve um período de 30 dias para decidir se ele queria fazer uma mudança de status ou não, etc. Então, dentro desse período, a gente solicitou uma mudança de status para turista, para estar conforme as leis dos Estados Unidos, tudo direitinho, ele pode ficar aqui, ele pode relaxar. Então, o Timber entrou em contato com a nossa equipe da AGMigration e a gente foi pessoalmente reunir com ele e ele falou que realmente isso era a intenção dele, que ele estava precisando de um tempo. Então, a gente determinou que isso seria a melhor opção para ele. Doutor Felipe, tem uma questão que esse pedido do ex-presidente para ficar mais tempo nos Estados Unidos, ele coincide com um momento de muitas acusações contra ele aqui no Brasil. Inclusive, ontem, o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal pediu investigação, não especificamente a Bolsonaro, mas durante o governo Bolsonaro, sobre o possível crime de genocídio em relação aos povos indígenas. É apenas uma coincidência esse pedido para que Bolsonaro permaneça mais tempo nos Estados Unidos com esse aumento no número de acusações e abertura de investigações contra ele no Brasil? Eu acho que, com certeza, é um momento muito sensível para ele. Eu acho que, com certeza, e ele tem fundamento em possivelmente acreditar isso, que está sendo um momento que as forças políticas realmente estão tentando fazer tudo possível para, talvez, derrubar ele. Então, eu acho que é um momento muito tenso após a eleição, eu acho que as forças políticas... Política é uma coisa muito complicada, um lado tentando realmente destruir o outro. A gente vê isso no Brasil, a gente vê isso nos Estados Unidos, infelizmente. Então, eu acho que é prudente, ele pelo menos tem um tempo para ele poder descansar, para ele poder respirar, porque está um momento muito tenso. Eu não vejo ele ficando aqui para sempre, ele falou que ele adora o Brasil, ele quer estar no Brasil, então é um momento que ele precisa para ele nesse momento. Então, quer dizer, pelo que o senhor está falando aí, a permanência dele nos Estados Unidos tem a ver, inclusive, com isso que está acontecendo por aqui. Esse aumento no número de investigações tem deixado ele mais sensível, como o senhor falou, é um momento difícil, sensível para ele. Por isso, essa permanência é a maior nos Estados Unidos? Ele não falou isso para mim. Ele não falou que ele está aqui devido a investigações que estão acontecendo contra ele. Ele falou que é um momento tenso, um momento sensível, acabou de acontecer uma das eleições mais contenciosas na história do Brasil. Ele está chateado, obviamente, uma pessoa na posição dele teria sido chateado, porque foi, pelo menos, uma eleição bem perto. E várias coisas acontecendo na sua vida pessoal que ele tem todo o direito de agora, já não tendo esse cargo e essa responsabilidade como presidente, ele tem o direito de estar aqui como turista nos Estados Unidos descansando um pouco.